Muito obrigado, senhor presidente. São dois servidores da educação que estiveram conosco desde lá da frente da Prefeitura, caminhando com os servidores na greve, cumprimentar aqui os servidores presentes, hoje debaixo de chuva, debaixo de sol. Esses valorosos servidores públicos estiveram aqui em frente à Câmara Municipal. Gostaria de falar um pouco sobre esse movimento, sobre esse movimento de greve que a gente está vivendo no município de São Paulo. E é por conta de um desprezo, é por conta de um deboche do prefeito Ricardo Nunes, que caminhou aqui para a Câmara Municipal, um projeto de valorização, não sei se eu posso falar que é valorização, 2.16, é um deboche com os servidores públicos, conjunto de servidores que dão suas vidas aqui para implementar as políticas públicas na cidade de São Paulo. O projeto chegou aqui, mas nós da oposição já vamos apresentar o substitutivo para mudar esse valor, porque não dá para aceitar que uma Prefeitura que tem R$ 130 bilhões de orçamento, R$ 35 bilhões no caixa, parece que a Prefeitura de São Paulo é um banco. O prefeito Ricardo Nunes age na Prefeitura de São Paulo como um banco, guardando dinheiro e usando só nas obras, sem licitação, na cidade de São Paulo. Não sei qual é o motivo dessa sanha do prefeito Ricardo Nunes, gastar todo esse dinheiro, sem licitação, sem transparência. São quase R$ 5 bilhões que já foram nesse sentido. E mais R$ 4 bilhões que foram no recapeamento da cidade de São Paulo, de ruas que já foram recapeadas agora em 2020. E no decorrer desse período aqui, o prefeito só fazendo ação eleitoreira, gastando, torrando todo o dinheiro público que a gente tem aí para se reeleger. É isso que está acontecendo. E para o conjunto dos servidores, para profissionais da saúde, para os profissionais da educação, assistente social, os profissionais que estão na luta, no combate à dengue na cidade de São Paulo, ele oferece 2.16. Então, o prefeito Ricardo Nunes tem que entender que isso que ele está, como ele está tratando no servidor, que no caso de deboche é lamentável. E nós temos aqui na cidade de São Paulo, nós estamos a muito, mas muito longe da lei de responsabilidade fiscal, do limite prudencial. Hoje, a Prefeitura de São Paulo, no passado, no Sampa Previa lá, a gente tinha 38% do comprometimento da folha com a folha de pagamento dos funcionários públicos. Hoje, a gente tem 31%, gente. Tem sobra demais. Qualquer 1% ali, ele consegue dar um reajuste digno. Um reajuste decente, que de fato valorize os profissionais, todos os servidores públicos aqui do município de São Paulo. Então, tratar isso como uma questão prioritária. Também, nós colocamos em substitutivo o fim do confisco das aposentadorias e pensões dos nossos servidores, que dedicaram 30, 40 anos aqui de suas vidas à Prefeitura de São Paulo, e o prefeito Ricardo Nunes, numa covardia, quase que um crime cometeu aqui, é de taxar, confiscar, roubar os proventes e aposentadorias desses servidores aqui, que dedicaram suas vidas à Prefeitura de São Paulo. E passou já vários estados, o estado de São Paulo, Alagoas, Sergipes, Santa Catarina, agora, no final do ano, município de Vitória, Mato Grosso do Sul. Então, são vários entes que já revogaram o confisco de aposentadorias, e a gente tem que enfrentar esse tema aqui na cidade de São Paulo, aqui na Câmara Municipal. Aí é um conjunto dos vereadores e vereadoras, que eu apresentei, inclusive, o PDL 92, que em cima disso a gente pode trabalhar para revogar também, aqui no município de São Paulo, o confisco das aposentadorias e pensões, porque esses estados e municípios que têm, são municípios mais pobres, estados mais pobres que o município de São Paulo. Se eles tiveram condições de reverter, de revogar o confisco, nós também, a cidade de São Paulo, tem também condições de fazer isso. Então, falta é vontade política do prefeito Ricardo Nunes, que, repito, criou uma sanha assustadora aqui para consumir todo o recurso público, em obras emergenciais, não que a gente seja contra a obra emergencial. As obras precisam ser feitas, mas tem obras que já estavam desde 2016, 2017 e em diante, precisando ser realizadas e, de repente, ele inventa uma emergência fabricada para escapar da licitação, que é um absurdo. Então, são vários assuntos, vários problemas que o prefeito Ricardo Nunes enfrenta aqui. Esse é um, as reformas das escolas municipais, tem uma CPI aqui para investigar isso, porque é inaceitável que a gente tenha a Secretaria Municipal da Educação, SP Obras, impondo reformas que a escola não precisa, em escolas que já foram reformadas, e vem uma obra, é um desvio de recursos gigantesco, recurso público indo embora, alguém está ganhando muito dinheiro, não é a população de São Paulo, não é a população de São Paulo que está ganhando dinheiro, está sendo muito prejudicada, aliás, com tudo isso. Então, a gente tem que fazer esse debate. Então, a partir de amanhã, é importante que o conjunto de servidores públicos estejam aqui lotando a Câmara Municipal, porque amanhã vai ser votado em primeira votação, esse projeto do deboche, do 2.16 para os servidores públicos, que a gente não pode aceitar, não pode se calar com tanto ataque, com tanto sucateamento de todo o funcionalismo público na cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes tem condições de ofertar aqui, mais do que a correção da inflação do último período, a gente quer a nossa valorização, que é a incorporação dos abondos aqui na cidade de São Paulo, a gente quer um servidor público valorizado, porque os dias do prefeito Ricardo Nunes estão acabando aqui na cidade de São Paulo, e ele vai sair daqui na eleição em outubro, e a gente vai valorizar os servidores da cidade de São Paulo. Parabéns à luta de todos os servidores públicos e amanhã todos os presentes aqui.